Obrigado Sr. Presidente, cumprimentos a todos, antes de mais uns cumprimentos especiais à direcção da Plastval, em nome do Sr. Presidente do Conselho de Administração, Marcel de Boton, cumprimento toda a equipa. Para nós, portanto, esta matéria pode ser abordada em dois domínios. Um domínio que tem a ver com questões mais da Comissão do Ambiente, propriamente a Comissão de Economia, aquilo que tem a ver com os objetivos ambientais que o próprio decreto-lei impõe e que são importantes e também que interessam também àquilo que são os objetivos da própria empresa que está aqui em questão, a Plastval, mas também, para nós, em termos daquilo que é a Comissão de Economia, o efeito que este decreto-lei nos traz, parece-nos que até para quem já ouviu, noutra circunstância, a PIP, porque trouxe aqui informações importantes, que geram-nos aqui algumas confusões na nossa perspectiva. Por um lado, uma das notas que nos foi colocada na reunião que tivemos com eles foi sobre a questão do período em que entra em vigor o próprio diploma. É uma questão que nos foi colocada, que nos parece estranha e é logo de aí que sai uma primeira pergunta à empresa, se também tem essa preocupação, esse entendimento. Ou seja, de acordo com um dos organismos envolvidos nesta matéria, neste caso, o Ponto Verde diz que a lei é para ser aplicada a 1 de janeiro, mas, segundo o próprio diploma, estabelece um conjunto de etapas de cumprimento e que não será propriamente 1 de janeiro, mas ninguém ao certo sabe quando é que deve ser cumprido, portanto, o prazo de início do próprio diploma. Pelo menos foi a confusão que nos foi aqui gerada. Depois, outra matéria que lhes está associada, tinha a ver com a questão de um grupo de trabalho para discutir toda esta temática e também a questão das escolhas, precisamente, que faziam parte desse grupo temático, pela informação que nos foi dada, e é uma matéria que lhes deve interessar, certamente, e a informação que nos foi dada, ainda ninguém foi nomeado para o grupo de trabalho, portanto, não há, não se sabe nada sobre o que é que se pensa, o que é que podem pensar e até alguma negociação que possa ser efetuada, negociação que para nós é determinante, como devem imaginar. Nas negociações, as partes confrontam-se e, normalmente, o bom senso ajuda a criar resultados. Outra das matérias que nos foi colocada também era a questão das, se entravam outras entidades ou não neste processo, nomeadamente, no que respeita àquilo que já referiram aqui, na própria cadeia, portanto, do processo de reciclagem. Outra questão que nos foi colocada e para nós foi surpresa, portanto, que tem a ver precisamente com a entrada em vigor da lei, que é quando a aplicação das próprias taxas aos plásticos, portanto, e aí também ficámos cheios de dúvidas e não sei se a empresa, a vossa aplasteval, partilha também esta preocupação. Depois, colocarmos aqui mais um conjunto de temas que, se eu percebi bem, ainda nos baralham mais na nossa discussão, nomeadamente as licenças das entidades gestoras, a questão do processo, a própria participação da indústria no processo e os objetivos, portanto, aí já entramos na outra Comissão, os objetivos de médio prazo que se pretende atingir no caso das metas ambientais, mas também naquilo que tem a ver, para nós, importante aqui no âmbito da Comissão de Economia, que é a sustentabilidade dos setores que até agora têm conseguido ter uma dinâmica muito expressiva e que, o que nos parece, pelo menos da demonstração que nos deram, portanto, esta nova legislação, portanto, o Decreto-Lei 71-2016, portanto, de novembro do ano passado, é muito recente, portanto, que traz aqui uma, ou entra de uma forma abrupta no setor que estava, de certa forma, tinha alguma estabilidade e que, ao longo do tempo, estava a cumprir prazos. Portanto, gostava de saber se percebi bem aquilo que foi a vossa exposição, se é nesse sentido e se a nossa discussão política pode seguir este caminho.